Percutindo demais a lei que autoriza o uso da ozonioterapia, ozonioterapia, Lula sancionou essa lei que autoriza a ozonioterapia e que é alvo de muita polêmica no meio científico entre os profissionais da saúde e que foi também muito falada durante a pandemia com alguns políticos defendendo o uso disso durante a pandemia para tratar a Covid. O que aconteceu? Qual é a notícia do dia? Lula sancionou essa lei que autoriza a terapia com ozônio como tratamento complementar. Pela lei, ela fica autorizada em todo o Brasil. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Parte da comunidade científica se posicionou contra a sanção do projeto. O argumento é que não há nenhuma comprovação de que a ozonioterapia é eficaz. A terapia consiste na aplicação de oxigênio e ozônio diretamente na pele ou no sangue do paciente para aumentar a oxigenação do tecido ou conter infecções. E a nova lei deve ser realizada por profissional da saúde, prevê que essa terapia deve ser realizada por um profissional da saúde com nível superior e inscrito no conselho de fiscalização. Também deve ser aplicada por equipamento de produção do ozônio medicinal, que é regularizado pela Anvisa. E ela, durante a pandemia, foi muito falada para tratamento de Covid por alguns que não tinham nenhuma comprovação. O que mais chamou a atenção foi o prefeito de Itajaí, Volnei Morastone, que propôs um ambulatório de ozônio para pacientes com Covid, além da administração também da Ivermectina. E a repercussão tem sido grande. A doutora Luana Araújo, que fala bastante sobre saúde, ela escreveu nas redes sociais aqui no Instagram dela, falando, olha, uma pausa na nossa programação especial para mostrar a vocês o momento em que o governo, que tinha tudo para seguir firme no caminho da ciência e do respeito ao dinheiro público, se afunda na ignorância em troca de apoio político fajuto. Lembrando que o próprio Ministério da Saúde pediu, por motivos óbvios, de não prevariquemos, em nome do charlatanismo, o veto a esse projeto. Aí ela põe como ironia, parabéns aos envolvidos. Agora, além de faltar dinheiro para o que é necessário, o nosso pouco dinheiro vai para mais uma pseudoterapia. Agora volto para o meu casulo, ela está cuidando do bebê dela. Bom, nas redes sociais também começam aqui uma série de repercussões a respeito disso. A deputada Andréia Werner escreve, infelizmente o presidente Lula foi contra a recomendação de associações médicas e científicas e sancionou o PL da ozonioterapia. Se as crianças autistas já eram submetidas como cobaias a isso antes, agora então será um inferno. É um erro de Lula sancionar? Vai contra a ciência? Sakamoto, como é que você entende essa sanção de Lula a essa terapia que não foi recomendada pelo Ministério da Saúde e pelos grupos também da área da saúde e da defesa da ciência? É um erro. É um erro crasso. E aí a gente gostaria muito de saber qual foi realmente a articulação política em troca de quê? Porque em Brasília nada é de graça. Em troca de quê isso foi aprovado? O voto de quem? Voto de alguém em Santa Catarina? Voto de alguém aonde? Qual foi o custo disso? O Lula deixou muito claro, ele colocou Nízia Trindade, que não tem relação com o partido político para chefiar o Ministério da Saúde, exatamente porque criou uma técnica em quem ele poderia confiar, alguém da Fiocruz, que ele poderia confiar diante da avalanche de mentira, de crendice, de terraplanismo, de negacionismo que tomou conta do Brasil nos últimos quatro anos. A ozonioterapia acabou sendo, apareceu em público durante a pandemia, quando havia bolsonaristas defendendo. O próprio Bolsonaro zoou com a ozonioterapia, falou que não ia fazer a aplicação de ozônio no reto, naquela educação que lhe é bastante peculiar. Então é o seguinte, agora o governo Lula vai, é a prova. Ele pergunta o seguinte, então bora lá, aproveita, então o governo Lula aprovou isso aí, então aprova também o quê? Aprova tipo uma lei para crescer arruda nas casas para trazer saúde, né? Vamos aprovar também uma lei para cobrir espelhos em tempestade, para não atrair raio. Vamos aprovar uma lei para evitar morte de pais e mães, obrigando filhos que nunca deixem o chinelo virado dentro de casa, porque como todos sabemos, isso mata pai e mãe, né? Vamos fazer, então vamos fazer tudo isso, gente. Vamos transformar crendice em realidade, vamos criar o dia brasileiro do terraplanismo, sabe? O governo teve uma oportunidade muito clara de simplesmente ouvir o seu medical advisor, o seu science advisor, como o pessoal fala nos Estados Unidos, que é o ministro da saúde, que é a ministra da saúde, e não ouviu. E dessa forma, ah, eu estou querendo com isso comparar Lula ao Bolsonaro. Claro que não, pelo amor de Deus, do ponto de vista de saúde, todas as medidas tomadas pelo Lula até agora foram muito claras. Mas exatamente por conta disso, não cabe esse tipo de deslize. Porque aí o que acontece? Isso vai ser usado, né? A torta e direito, quando inclusive pelo bolsonarismo, para falar, olha só, né? O presidente dos dois pensam igual. Não, não pensa. A ação, a forma que o Ministério da Saúde está tocando agora, é bem diferente da época dos ministros de saúde anteriores, do general Pazuello, entre tantos outros, né? A mudou, só que com esse tipo de coisa, você acaba criando uma situação desnecessária e que apenas, na verdade, fragiliza o discurso científico do governo. e aí Obrigado.